Cristãos estão tentando cancelar Rasbinho Hotel. Depois do lançamento oficial de Rasbinho Hotel nesse dia 18, muitos sites de notícias religiosos acabaram fazendo matéria sobre Rasbinho Hotel, tanto que sensacionalistas e mentirosas, algo que realmente eu já esperava, até porque se tentaram cancelar Cuphead só por duas xícaras descerem a porrada no diabo, imagina o problema que é Rasbinho Hotel ao ponto de vista dessas pessoas, uma animação que se passa literalmente no inferno e que é a filha do diabo tentar salvar a alma dos demônios. E é, não deu outra. Com apenas 5 dias desde o lançamento de Rasbinho Hotel, matérias do tipo Novo Desenho apresenta Filha de Lúcifer como Princesa do Inferno e Os Anjos de Deus como vilões. E logo abaixo cita Em meio a desenhos infantis, pode passar despercebido como um desenho para adultos, algo que obviamente é uma mentira, até porque Rasbinho Hotel não está em meio a desenhos infantis, é literalmente uma animação com a classificação mais 18 bem explícita. Eu sei que não são todas as pessoas religiosas que possuem esse pensamento fechado, mas também acaba sendo engraçado de ver como esse tipo de coisa sempre se repete.